E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês de volta aqui ao Ark Survival Evolved. Gente, eu estou num servidor PVP novo, tá? Ele tem mods e a gente vai voltar a gravar aquela série do Largados Pelados. E já estamos aqui com a nossa basezinha básica, base básica, olha que louco, de pedra, né? Aqui vai ser tipo um ponto de encontro, não vamos ficar muito por aqui não, vamos ficar mais rodando, vai ser meio itinerante porque a gente tem um barco também e nosso foco vai ser, sei lá, sobreviver e arrumar treta com as outras tribos e tudo mais. E o pessoal que tiver, que for lá do servidor e que estiver assistindo esse vídeo agora, por favor, me perdoem, mas a gente vai ter que fazer essas coisas. Porque é o jogo, é o jogo, é PVP, a gente tem que se divertir, certo? Então, bora lá pro vídeo. Eu estou aqui com o meu amigo Demon Tusk, ele está no TS, vou liberar aqui o TS pra ele falar. Deixa eu ver quem mais que está aqui no TS, pera só um pouquinho. Demon! Demon, cadê tu? Diz um oi aí pra galera. Dá um oi pra galera. Oi, galera. Então, eu estou aqui com o Demon Tusk, estou com o Centurião também, Centurião, ele disse que é meu fã número um. Diz um oi aí pra galera. Tem altas fotos da Drica no quarto deles, para a sua parede. Olha. Aí não dá não. Sabe aquelas menininhas que tem foto do Luan Santana na parede? O Centurião é daquelas. Nossa. Não exagera também. Também temos outra pessoa aqui no TS, é o Majone, né? Majone. Fala galera. E aí, tudo bem, cara? Beleza. Então tá, beleza. Então, estamos começando a gravar aqui, novamente, o Largados Pelados de 2016. 2.0. É, 2.0. E o Demon trouxe um presentinho pra mim aqui, ó, gente. Deixa eu abrir a porta aqui, que vocês poderiam ver. Que ele ficou bugado no portão, ó. Que fofinho. Nossa, ele é muito fofo, pretinho. Vai ser o Negão. O meu é mais bonito. Ah, mas o Negão é mais legal. Você foi pegar a comida dele? Eu não sei se eu tenho alguma coisa. Pock, você é macho ou é fêmea? Deixa eu ver. É macho. Eita, cara. Vou levar o meu pra fazer fiote. Ah, já teremos ovos. Ovos não, né? É, mamífero, vai nascer dela. Fíote mesmo, vai ter na bolsinha. Na bolsinha, né? Ai, que lindo. Será que já pode? Não vou não ouvir falar, não, que já funciona pra eles. Não vi cruzamento ainda. Mas que fofura. Então, gente, a gente tá tomando aqui o canguru. Como vocês viram na série lá do PVE, a gente tentou achar o canguru e tava bem difícil. Tipo, foi bem na época que foi lançado e tal. Vamos ver. E tava muito difícil. Agora não, agora já tá mais comum, né? Então, foi bem fácil. Tá bom pra lá agora. É. Achei esse aqui lá na areia preta do vulcão. É, geralmente eles estão ficando por lá mesmo, pelo jeito, né? Apesar de que no mapinha que tá lá no wiki, diz que é no oeste que eles ficam com mais frequência. E ele é, e eu tô falando no estado dele, ele é full, viu? Hum? É bicho de carga. Ele é o seu novo parasauro. Nossa senhora, bicho de carga. Ele é meu novo negão. Eu vi o outro mês, já vi ele com 750 de peso. Pode sair e climar pra todos os dias, eu já fico feliz. Hoje eu preciso descobrir um mistério que aconteceu aqui, de onde para hoje. Quero saber quem foi que roubou as minhas ferramentas. Levaram... Levaram a minha... Levaram a minha picareta, meu machado, meu pike de ferro. Eu gosto de ficar doidão. Oh, meu machado tá aqui. Minha picareta também. Achei. Dentro da smith, mas não tava. Falta a minha pike. Só falta a pike aparecer agora. Enquanto a pike não aparece, vou ter que me virar com esses spears mesmo. Tá vendo como foi o demon? Ele veio e colocou aqui, ó. Só pra fazer... Ah, vou fazer ela de louca, sabe? Vou deixar aqui. Isso era... A ave acertou de novo. Tá vendo? Tô dizendo? Nossa senhora. Preciso de narcóticos. Oitenta, né? Oitenta vai comer um... Oitenta vai comer... Mais ou menos uns 11 cogumelos. Talvez aqui seja mais rápido, né? Nem precise de muito. Não, porque o meu foi 15 cogumelos ainda. Meu é level 100. E aí... Tá vendo? Oitenta vai comer um... Olha lá, olha lá. Barrinha subindo, subindo, subindo. Vai, vai, vai. Vai que dá, vai que dá. E... E... 3, 2, 1 Bora, mofi Só faltou uma mordida, vai se ferrar Aê, muito bem Aquele print básico Beleza, domamos um Procoptodon E ele vai se chamar Negão Eu tinha um Negão, sabe, gente Aqui nesse servidor, mas deu o IP de a 5, né Eu tinha um Negão, mas era um... Pra atualização da neve Meu Negão era um macaquinho É um macaquinho Olha, que bonitinho Dá pra cruzar, será? Não sei Podemos tentar Quer tentar? Ah, já tá Inhibitou Andering Pera aí Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Ele tem que vir pra cá Tá dando sim, eu acho Vamos ver se ela vai engravidar Não, vai pra cá Ah, já o Tem que vir Ah, já o Tem que vir Mating process Tá dando? Tá Vai ter que vir pra cá Vai ter que vir pra maiores de 18 anos Cangurus acasalando Que nem aquela música do Mamonas lá Só que em vez de elefante vai ser mamuto Não, e o pior Canguru O pior é a Lili ali Segurando vela Só de olho ali embaixo Olha lá Ah, eu achei que saiu bastante lá no obelisco azul, cara Peguei bastante Eu peguei na porta de casa ali mesmo Pronto Ela está gestante, gente Olha, que lindo É mamífero, né? É gestante mesmo De duas uma Ou vai nascer marronzinho Ou vai ser pretinho Ou vai ser rajado É, ou rajadinho Ou pode ser até branquinho Que ele tem branco também, o teu Sei lá Falta muito pouco pro bebê nascer Estou aqui já esperando pra aparar o bebê Literalmente Olha a minha situação, gente Ah, e é sempre uma emoção Filhotinho novo e tal e tal Já estou aqui com a comidinha preferida dele Que é o Hair Mushroom Ou simplesmente o cogumelo Eu ia falar cangumelo Cogumelo Mas bem que ficou legal esse trocadilho de cangumelo Mas legal Vai nascer, gente Vai nascer Vai nascer Fiquem ligados Vai nascer A qualquer momento Um filhotinho Está quase Vamos lá Falta pouquíssimo Pouquíssimo Vamos lá, vamos lá Muito Aê Eita, pega Vocês viram isso? O bebê foi Quicado pra lá Vem aqui Canguruzinho Volta aqui Maninho Peraí que eu tenho que te dar comida, cara Tu vai ficar aí mesmo? Por que eu vou te acessar, cara? Ah, não Não, 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 não E? É meu bebê Pronto Baby Depois eu coloco um nomezinho nele Aces inventório Então coma Seja feliz E agora a gente tem que ficar tomando conta dele Até ele virar Um bebezinho Grandinho Se não tomar conta O bebezinho morre Vem, follow me Vem Sai daí de cima Seu pentelhão E já sai fazendo graça Vem cá Chicuti Cuti Que lindo Ai, ele nasceu igual a mãe Maturation progress Agora eu tenho que esperar essa maturação aí Eu espero que o servidor não caia Que o meu jogo não crash Eu já não tô afim de perder o bebezinho Canguru Muito fofinho Olha a carinha Deixa eu ver se eu consigo fazer uma foto deles Pronto Uma fotinha pra postar lá no meu facebook Coisa fofinha Lindo Come aí Estamos de volta aqui, galera O bebezinho já virou juvenil Olha aí É uma menina E eu pus o nome de Flores de Bela Porque é uma flor e é bela Flor e é bela Olha que graça Olha o Bob que tá chegando aí E aí, Bob? Aperta B Fala alguma coisa, Bob Não dá Esqueci que você tá sem headset É isso aí, galera Foi só pra mostrar mesmo pra vocês A procriação dos cangurus, né? Deu tudo certo Foi bem rápido aqui nesse servidor A gestação foi rápida O nascimento E agora ele tá aqui Juvenil E nas próximas horas Ele já vai tá Adulto aí Que nem os pais aí Já vai ser grandão E a gente vai começar aí Fazer uma Uma canguruzada Nesse negócio Eu vou voar Tchau Roubei Roubei É isso aí Bom, galera O vídeo fica por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam De deixar aquele like maroto Fazer comentários E compartilhar o vídeo Nas redes sociais Beijos Demon Centurião Magione Falou Até a próxima Até a próxima Aqui com largados pelados Fui 2.0 Falou Fui Erina